Todas as quartas-feiras a gente recebe aqui a jornalista Deise Nascimento, ela é blogueira, jornalista e tá aqui com a gente, arrebenta no TNH1. Ela e a queridíssima Monalisa, de crachá e tudo, nunca mais veio, né? É. Mona, vamos trabalhar. Então, gente, o assunto de hoje é como iniciar a vacinação, quando, como é que a vacina começa de fato a ter eficácia na vida de um pet? Deise, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Douglas, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no Balanço Geral da TV Pajussara. Trouxe a Monalisa, né, como você mesmo mencionou, com o crachazinho dela, ela é que passou alguns dias descansando para que eu pudesse trazer outros bichinhos e falar sobre outros assuntos. Bom, quando eu devo iniciar o protocolo do meu pet, o protocolo vacinal, começa a iniciar, no caso dos cães e dos gatos, a partir dos 45 dias de vida. Então, você resolveu adotar, resolveu assumir a tutela de um bichinho de estimação, a partir dos 45 dias de vida, você já pode iniciar o protocolo vacinal. O primeiro ano de vida, você deve fazer quatro vacinações. Começando a partir da primeira, depois de 21 dias, mais uma vacina, depois de mais 21 dias, mais uma vacina e vem um reforço. Isso só no primeiro ano de vida. Lembrando, Douglas, que a partir do segundo ano de vida, você só faz uma vacinação. Isso é importante tanto para o bem-estar do pet, quanto para o nosso, porque isso vai manter a saúde dele em dia e vai fazer com que ele não transmita nenhuma doença para nós, seres humanos. Segurança para os dois, né? Para a família que o adota e para o pet que está lá naquele ambiente. Isso, assim como nós devemos tomar a vacina, né, a ciência já comprovou isso, os pets também precisam estar com a vacinação em dia. Lembrando, Douglas, que para os pets também é importante a antirrábica para que eles não venham a pegar nenhuma doença, para que eles não venham a pegar a raiva e não venham a transmitir para nós, seres humanos. Isso, a partir dos quatro meses de vida, ele já pode tomar essa vacina. Nós temos aqui, né, uma arte que a gente vai mostrar agora para quem está chegando agora, ligando a TV. Primeira dose da vacina polivalente. Essa aí, V8 ou V10? Isso, V8 ou V10. Qual a diferença entre a V8 e a V10? Uma é mais completa que a outra, então, recomendado, porque essas são as mais comuns que eles tomam, é que se tome a V10, porque previne contra diversas doenças. Toma duas ou três vezes, né? Não, três. Pronto, aqui tem duas ou três vezes, mais o reforço. Então, inclusive, o pet só pode sair de casa, principalmente se for filhote, quando ele tiver com todas as vacinas completas. E esse intervalo aí tem que respeitar? Tem que respeitar, porque se você não respeitar, vai ter que reiniciar o protocolo vacinal e aí você vai perder o investimento que você fez. Por isso, é importante prestar atenção. Tem mais aqui, ó, mais dicas para você a partir de 12 semanas. Aí tem a anti-rábica. Foi exatamente o que eu falei. A partir das 12 semanas ou quatro meses de vida, a aplicação da vacina anti-rábica deve ser anual até o final da vida do pet. Então, não pode esquecer, né? É importante mais. Jamais, Douglas, porque o pet vai ficar protegido contra diversas doenças. Coronavirose, adenovirose, hepatite canina, entre outras doenças. O pet e o humano ficam protegidos. Isso. Vamos dar mais uma dica aqui. O que você colocou? Vai aparecer aqui agora. Vamos lá. Está carregando e aparece aqui agora. A partir de 16 semanas. Bom, era isso que eu ia falar. A administração das demais vacinas, né? Além dessas que eles tomam, gripe canina, contra a giárdia e contra a verme do coração, que é uma doença, inclusive, que pode matar. Então, não adianta só, ah, eu vou comprar um cão, eu vou adotar. Tem que seguir o protocolo vacinal, senão... Exatamente, Douglas. Você vai gastar mais, né? Inclusive, porque eu trouxe esse tema, porque vieram me perguntar via direct sobre esse assunto. Eu não sou médica veterinária e não tenho como falar isso com propriedade técnica. Por isso que eu procuro os médicos veterinários, como no caso da Valéria Bentes, que está sempre me dando suporte, para falar sobre ciência e a importância de você manter a vacina do seu pet em dia, Douglas. Então, quem quiser saber mais, já sabe, corre, vai no TNH1. Ela é jornalista, ela tem um blog, gente, no TNH1, que é o meu bichinho. Aqui é o meu bichinho na TV, lá é o meu bichinho. E é importante, assim, só para completar, que a gente falou somente de cães, os gatos também precisam ser vacinados. O protocolo é o mesmo. Você inicia com 45 dias e é importante que antes de você dar a vacina FIV e FELV, que é contra a AIDS felina, você procure o médico veterinário, pegue mais orientações para entender como funciona todo esse protocolo vacinal, porque não é aplicado de qualquer maneira e não é deixar o seu pet desprotegido. É manter a vacina em dia, porque isso irá protegê-lo, como eu mesmo mencionei, contra doenças que ele venha a desenvolver, pegar com outros animais ou para a gente mesmo, a transmissão de zoonoses. Pois é, corre lá, vai no TNH1.com.br, procura o blog. Meu bichinho, vai lá no portal que você vai saber tudo, detalhes sobre o assunto, sobre esse conteúdo e muito mais. Um beijo para você, beijo para a Mona e para todos os outros, quantos que você tem em casa? Eu tenho mais cinco, fora os apadrinhados que eu resgato, tá? Porque eu também sou protetora independente. Um beijo. Aqueles na semana passada foram adotados? Foram, graças a Deus foram adotados, assim como outros. É como eu digo e repito, Douglas, não adote somente por status, adote porque vai assumir a responsabilidade de cuidar de um bichinho até pelo menos uns 15 anos de vida. Um beijo, beijo. Um beijo, tchau, tchau. Valeu.